O que está acontecendo, Riruzinho? Por que você está com essa cara de bunda? Riruzinho! O que você estava vendo, menino? Não é nada demais! Ah, vamos ver então... Resultado dos exames médicos? Me devolve, Belzinha! O que é isso? 1,43m de altura e 38 de peso? Você não deveria estar trabalhando agora? Olha, eu estou nessa situação aqui por sua causa também, não é mesmo? Lembra daquele dia que você me invocou para este mundo? A única maneira de ficar maior? Sim, está aqui! Boquinha, do latinho! Sua inscrição foi aceita! Hã? Ai, quando eu apareci, você saiu para mim, com tanto medo! Ainda bem que encontrei um casal aposentado que passei em uma fazenda! Ai, eles me ofereceram um emprego e uma casa para morar! Eu estava com tanta saudade, Riruzinho! Eu não me importo com isso! Te incomoda tanto assim ser pequeno? Aham! E se você bebesse muito leite? Meus pais me disseram a mesma coisa, mas eu não gosto de leite! É? Por quê? Não posso fazer nada a respeito! Não mate o que seja bom! Ah, espere um momento, Flamengo! Hã? Aqui! Prova um pouco deste leite! É que eu não gosto de leite! Vamos lá! Experimente pelo menos só um golinho! Se funcionar, você vai adorar! Acredito! Que tipo de leite é esse, hein? Então? É delicioso! E é a primeira vez que eu provo deste leite! Ah, que bom! Eu sabia que você ia gostar! Sim! E eu preciso de mais um pouco! Quero dizer, eu quero mais! Me dá mais, por favor! Por enquanto, eu só posso te dar isso! O quê? Não pode ser! Uma garrafa não vai saciar minha sede! Por favor! Por favor, Belzinha! Bem, talvez... Se você puder me ajudar com uma coisa... Vamos nessa! Se for pra conseguir esse leite, farei de tudo! Nesse caso, venha me dar uma mãozinha, então! Belzinha... Este lugar não é uma barraca de ferramentas? O que você quer que eu faça aqui? Ah, Belzinha... O que você tá fazendo? Ah! Me desculpa, Heruzinho! Ah!